O livro de Miquelias, capítulo 5, vamos começar a ler a partir do verso 2. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. A previsão do nascimento do Messias e da instituição do seu reino, e tudo ele em prata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti o infernal que será o Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a testada e parco tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o feio na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E ele permanecerá, porque agora será ele enganecido até o fim da terra, e ele terá a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores, e oito príncipes entre os homens. Esses consumirão a terra, e a Síria a espada, e a terra de Nincode nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra, e quando calçar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvário do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem nenhum, agora os filhos de homem. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do poste, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual quando passar, o qual quando passar, a sujará e despedaçará, e sentirá de a minha vida. A Tua mão se topará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no livro de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da sua terra, e derivarei todas as suas fortalezas, e tirarei as fechinhas da sua mão, e não terás alvoreiros. Arrancarei do meu de ti as tuas imagens de estrutura e as estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus postes do meu de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor, exercerei vingança sobre as nações que não morro bem. Amém. É uma palavra conhecida, mas muito pesada sob a balança, para se extrair em uma resposta concreta do termo que se anuncia a palavra fama. Ela pode passar ao longo de uma cidade, na longevidade dos países, esquadrinhada sobre o percurso da solidão, aonde nasceu seu espaço, ou na ternura de um abraço, aonde o amor não é insípido, e o seu tempero na forma regrada das suas mãos, pode ser a passagem e o livre acesso para o oráculo da alma, ao crepúsculo da vida, a abertura de um selo que foi escondido dos homens, dos entendidos, dos literários e daqueles que buscam um aperfeiçoamento na teologia. Escondido aos olhos do homem, a fama busca vários recursos, tanto para o bem, como para o mal, e sobre ela está escondido um espaço que foi profetizado na boca dos heróis, e que nos dias de hoje se cumpre na íntegra, na vida da própria igreja. E com tudo isso, estamos num turbilhão de infidelidade, num rincão de incredulidade, e aí acabamos ficando sem o fio da meada, da nossa saída e da nossa entrada, pedindo como se fossem palavras ao vento que desvanecem, e crendo numa solidificação que já se derreteu atrás da pontanha. Precisamos entender nessa noite, que hoje, a fama fez um percurso sobre a terra a respeito do teu nome. E o diabo ouviu a tua boa fama, e quer estragar o que a fama vai conduzir no acontecimento de obra presente, e o que vai haver na tua vida daqui a alguns dias. Porque antes mesmo do nascimento do Messias, e da instituição do seu reino, primeiro dê a fama no seu nome, a chegada dos seus dias. Isaías, já pregava o reino e a glória do Messias. Daniel, já pregava em tempo, mas um tempo, em metade de outro tempo, ele vai aparecer. O próprio Moisés, já dizia da vinda de Cristo. Os profetas, já anunciavam a chegada de Cristo. E com tudo isso, a fama, já era dita. Em Israel, em Judá, Jerusalém, desde Ecroma até o Pico do Carmelo, por onde passou a sua fama, alguém já esperava. E pela fama nascer, antes do milagre, o diabo, na sentença dos seus dados, procura a caça, procura a queda e procura a morte. Tomado por uma legião, apossou-se da boca de Herodes e saiu da sua boca. Vamos matar todas as crianças de 0 a 2 anos, porque a fama da salvação vai nascer. E antes que ele venha nascer, vamos tirar sua vida, para que ele não venha salvar o povo. Glória a Deus! A boa fama percorreu. A inveja do diabo foi tão grande, que tomou os reis, tomou as nações. Sete reis se levantariam e oito príncipes, para a destruição e a queda de uma verdade. Mas antes da fama nascer, veio aquele que fez a fama. Aleluia, Jesus! Os sete reis da terra se levantaram, mas os sete olhos de Deus já tinham edificado a sua casa, já tinham lavrado as suas colunas e na sabedoria já tinham sacrificado a sua vítima e servido o seu melhorinho. As sete coronas são os sete olhos de Deus. Lavrados, ortogados, assinado, aleluia. Então os sete reis já estavam sendo olhados pelos sete olhos. E o oitavo príncipe, quem é o oitavo príncipe? O oitavo príncipe era um povo que nasceria após a ressurreição, e que se agregaria diante de um povo, e juntos vestidos de vestes. De exaltação, ia surgir sobre eles uma vergonha, em que o opróbrio das ruas cantaria uma canção de morte, na boca daquele que era vivo, cadáveres vivos, andando sobre as ruas, sentados sobre os bancos. São dois povos feitos de um só. Mas não nasceu da mesma proa e não veio da mesma descendência. Vieram, o Senhor trouxe, deu mais um sinal de arrependimento, de perdão e de misericórdia. E no meio de um tão grande povo, eu vos fiz reis e sacerdotes, príncipes na minha presença. E o oitavo se levantou como espírito que tinha nos judeus, que tinha nos fariseus, que tinha nos sabuceus, que tinha nos eteus. Aleluia, que tinha nos melianita, glória ao Senhor. É o mesmo espírito que tem nos nossos dias de hoje, quando Josué, aleluia, deu o ódio para o sol parar, para vencer os amorreus. É o mesmo espírito que está aqui hoje, glória ao Senhor. Mas hoje, pelo poder dos sete ódios de Deus, cercando os sete reis da terra, para deixar de expelir a sua força, eu vou tomar a boca da minha igreja, para que o oitavo príncipe venha a cair por terra. E o meu nome venha a ser glorificado. Depois da fama, depois da morte, depois da ressurreição, na permanência do Espírito Santo. Mas vamos voltar agora lá na fama. Antes da fama, aquele que fez, deu ordem para procriar sobre as ruas. E ali se ouviu falar do seu nome. Cristo viria, vamos destruí-lo, vamos derrubar, vamos matar as crianças. E as crianças, de zero a dois anos, despachem ao seu sangue, morreram inocentemente, mas morreram pela obra de Deus. Glória ao Senhor. E na sua morte, o diabo procurou a caça da mulher. A mulher chamada mãe em palavra, que lhe foi dar o arno de águia, que voou sobre os montes, que esquadrinhou os holteiros. Aleluia, a terra se abriu. Aleluia, engoliu o dragão da incredulidade, que deu força, pois estava o príncipe no século XXI. Entrar nas recâmaras, como entrava na sinagoga naquele tempo, para tirar do teu coração a fé, a crença e a esperança que você serve um Deus vivo, que você não está servindo o Deus dos amorreus, você não está servindo a astrologia, que Isaías, na época dos reis da Babilônia, já tinha abominado pelas suas profecias, porque na noite, glória ao Senhor, eles adoravam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Mar, aleluia, o Deus Céu, glória ao Senhor. E nada disso estava no contexto de Daniel, que foi príncipe dos Babilônicos, e que sobre eles foi dado o poder da interpretação dos sonhos, e na pregação da fama, chegou alguém, glória ao Senhor, que pregou da sua chegada, eis que vem vindo um aí, que não sou digno de exatar as suas alparcas, porque eu vos batizo com aves, e alguém que vai vos batizar em espírito, com fogo, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus! A fama já tinha nascido, a espada do diabo não conseguiu furar, como Eude furou, fazendo um túnel na barriga de Eglon. Da morte, glória ao Senhor, surgiu o cântico de Israel, e da vida apareceu no foco de luz, a chegada da salvação, e nos passos da sua humildade, quando concretizou os seus dias, os doutores colocavam a mão na boca, e os discípulos diziam, não vi sabedoria tal, glória a Deus, foi peida no adultério, Jesus, Mestre, Rabi, nós temos que afembejá-la na lei moiseica, e não podemos deixá-la com vida, e num olhar singelo, benébolo e a paz, ele olhou e disse, quem não tem primeiro pecado, ou quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ninguém atirou, as pedras caíram sobre o chão, para que se cumprisse a palavra, ainda que estiver sobre pedregais e pedregulhos, não cairá sobre terra, ainda que andares pelo vale da sonda da morte, mil cai ao teu lado, dez mil a tua direita, e tu não serás atingido, cumpriu a palavra, a obscuridade não teve força, ainda mesmo, glória ao Senhor, a fama correu sobre a cidade, a fama correu sobre o país, e o país chamado inferno, e o país chamado céu, estava em guerra, porque foi depositado toda a confiança de Deus, no seu único filho, para vencer a morte, vencer o inferno, e vencer o diabo, se Jesus tivesse falhado, jamais haveria de existir a evolução do Espírito, que está acima do seu próprio nome, o presente que Cristo ganhou nos céus, por vencer o diabo, glória a Deus, e a fama, cantava o seu dia, e quando chegou, e foi dito o seu nome, Jesus de Nazaré, alguém murmurou, não é o carpinteiro, não é o filho do carpinteiro, não é a filho de José, como que ele é filho da salvação, quem é ele, qual é esse mestre, era o mestre que deixava, de libertar muitas das vezes o coxo, para perdoar os pecados, e os judeus, na incredulidade, por não entender, precisam ver, o paralítico descer do céu, amarrado sobre uma cama, e com tamanha fé, Cristo parou, e ficou olhando, para ver até que altura, chegava a fé do homem, e posto sobre o chão, alguém dizia, agora eu quero ver, o que ele vai fazer a ti, te digo, seja perdoado, todos os seus pecados, e com palavras de blasfêmia, alguém dizia, quem é ele, para dizer perdão dos pecados, que somente Deus, perdoa pecado, porque não levanta, o paralítico, porque não dá saúde, para o paralítico, porque o oitavo príncipe, só vem buscar, os interesses da carne, o oitavo príncipe, é o povo, que não dá glória, na igreja, o oitavo príncipe, é aquele que não crê, na revelação, o oitavo príncipe, é aquele que, como conta de anjo, não aferiza, o oitavo príncipe, é aquele que, não aceita a voz, e Deus, na igreja, porque acha, que no pinato, da sua razão, ele exprime a comunhão, e nos olhos, suamejando, de inveja, ele tenta, escurecer, a revelação, da palavra, na boca, da pena, do mestre, escritor, que escreve, nas linhas tortas, a certeza, da boa saída, e quando ele tenta impedir, ele tenta manchar, ele tenta estragar, é aquele que, não tem prazer, que quando passa, das nove, o céu dele, fecha as nove horas, e enquanto isso, o nosso céu, ele está vinte e quatro horas, quarenta e quatro horas, as horas da eternidade, começa a dar um giro, sobre a terra, e no trezentos e sessenta graus, desta revelação, eu encontrei, o expoente, do sol triste, porque ainda hoje, o sol lembrou, do dia que ele teve, que dar verdura, para as trevas, dominar a terra, porque a voz da fama, caminhava ao madeiro, e no caminho do madeiro, fazia uma risca no chão, fazia um caminho no pó, do lugar chamado caveira, os judeus, comitavam e pisavam em cima, dizendo, esse caminho, jamais será lembrado, mas lá no gol, você, glória ao senhor, entre seu braço, estava estirado, a fama disse, em alto som, em boa voz, já perdendo todo o sangue, em lila massa, pacta e tani, glória a Jesus, a fama entregava, o seu espírito a Deus, e ali morria, a fama da carne, para que se cumpra a palavra, perece o homem, como a erva, e a sua glória, que termina, glória a Jesus, e o homem, se gloriando, tentou furar, o seu custado, quando verteu água, e sai o sangue, o sol, na hora nona, às três horas da tarde, se escondeu, da verdade, porque a treva, tinha que dominar, naquele momento, porque destruiu, a maior fama, mas não acabou, com o ungüento, da esperança, que estava, no coração, de Maria, que estava, no coração, de Pedro, que estava, no coração, dos santos, profetas, e dos discípulos, que ali, estava, na apostasia, dos apóstolos, aguardava, a ressurreição, porque na ressurreição, ele passaria, sobre o inferno, e tomaria, a chave, da morte, da mão, do diabo, e chegou, o grande momento, em que surgiu, e quando ressurgiu, o anjo, dizia, quem buscai, a Jesus, o Nazareno, que já ressuscitou, dos mortos, vai, avisa, para os discípulos, que ele, vive, glória a Deus, a fama, ressuscitou, no mesmo corpo, para mostrar, o furo, do escravo, na sua mão, e o furo, do seu custado, para o Tomé, que não acredita, na ressurreição, e eu pergunto, para a minha igreja, agora, vai cair, ou não vai, o oitavo, o príncipe, que entrou aqui, nesta noite, e destruirei as cidades, da tua terra, e desivarei todas as fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, não terás agoreiros, e arrancarei do meio de ti, as tuas imagens e estruturas, e as tuas estátuas, e tu não te encinarás, mais diante da obra das tuas mãos, tem obras que é necessário, Deus tomar caminhos, incompreendidos pelo homem, incompreendidos, e tem atitudes de Deus, que se passar numa reunião, é loucura para os homens, a vida interrum crucifix, significa vir, ser crucificado novamente, se ele descer até aqui, ele seria crucificado, pelo oitavo príncipe, que habita, no meio dos sete olhos de Deus, e o extermínio, não será completo, porque é necessário, o Júlio está sempre com o trigo, porque é ele, que vai nos ensinar, a chegar no céu, e hoje, se fosse fácil assim, seria mil maravilhas, então é necessário, alguém ser tomado de um espírito, para se beneficiar, como trampolim, nas costas da tua vitória, e hoje, para mim provar, que o oitavo príncipe, está no meio desta glória, e não está crendo nesta palavra, e é capaz de você fazer, algumas murmurações, até mesmo algumas ligações, para dizer que não concorda, com força tamanha, o Senhor vai te ensinar, primeiro, o que existe, na hierarquia celestial, porque a hierarquia da terra, tem o seu respeito, e temos que respeitar, o seu escalão, mas no céu também, tem a sua hierarquia, tem o seu respeito, e cada um tem a sua posição, glória a Jesus, que o Senhor, determinadas necessidades, são determinados anjos, para trazer a tua benção, o anjo, de Deus, nesta noite, reuniu com seu conselho, e arcanjo, deu a voz final, por que o arcanjo? por que o arcanjo, é chefe dos anjos, e o chefe, recebe a ordem de Deus, para passar, aqueles que estão, ao seu poder, mas todos, num respeito mútuo, um para com o outro, e ficam ali, nos seus devidos lugares, nas suas devidas posições, esperando o momento certo, do mandato, sem mandato, o anjo não vem na terra, porque o anjo não fica passeando, quem passeia é o diabo, o anjo vem com o mandato na mão, e o anjo não vem com o mandato de licença, o anjo vem com o mandato de invasão, para invadir, o anjo invade a privatidade, o anjo invade o espaço, ele não pede licença para ninguém, ele entra e acabou, ele faz o que ele quer, segundo o mandato que está escrito, o que está escrito, ele pode fazer, além daquilo, já é outro anjo que tem que chamar, porque não está, sob o caráter dele, usado de um poder, que não lhe foi entregue, como muitos homens da terra, abusam do poder que recebeu, do caráter de si próprio, para beneficiar o seu nome, a sua honra, o seu título, para maluvar um povo, uma nação, uma cidade, mas não foi dado a ele aquele poder, não foi dado a ele aquela revelação, não foi dado a ele aquela excelência, isso só para os escolhidos, para aqueles que buscam, e batem na porta, e hoje, nesta noite, ele já mostrou para mim, qual é o anjo que vai nos visitar, não foi eu que falei, foi a igreja que disse, que acreditava em nós, vamos ver se confere, essas suas palavras, e se dentro de si, realmente existe interesse, em receber o mensageiro de Deus, trazendo para você, as suas novas, destruir as suas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da sua mão, toda fortaleza, que não foi construída na rocha, vai cair hoje, toda fortaleza, que não tem, o enigma da pedra da esquina, vai cair hoje, porque a mesma pedra, que Jacó deitou, presta bastante atenção, e viu a revelação, da escada, de anjo que descia, que subia, vai ser semelhante, nesta noite, aquele que, ele está na fecâmara, da santidade, e buscar de Deus, uma comunhão perfeita, vai ver algo, que nunca viu, e vai provar, de sentimento, que nunca passou, pelo teu corpo, porque agora, primeiro, eu quero preparar, a minha igreja, e ali, serão as suas bases, para que não venha, sair da tua órbita, a estrutura de humano, recebendo, uma escada elétrica, celeste, porque o que Deus, quer fazer agora, dentro de você, é uma revolução, o primeiro mundo, a se apagar de ti, é o teu coração, que está com rapina, que está com ódio, que está com ira, e que você disse, que tem que ter a caridade, como os pregadores, pregam a caridade, recebe a caridade, recebe o amor, Deus te deu, Deus te emprestou, só que você não executa, e sobre você, tem uma árvore rapinosa, que cresce o seu ramo, a cada dia que passa, mas hoje, na presença do meu mensageiro, e na chegada do meu milagre, aquele que não tem, vai receber, e aquele que pedir, com força, com fé, a porção dobrada, cairá sobre a tua cabeça, então, escreita agora, a tua comunhão, porque o anjo, que vai nos visitar, nesta noite, ele vai tirar, a feitiçaria, das nossas mãos, está escrito, eu tirarei, o feitiço, das suas mãos, o feitiço, glória ao senhor, não é a vela preta, não é a vela vermelha, não é a fita, não é o animal, encruzilhada, ele é o que enterraram, sobre o terreno, isso daí, eu tiro no glória, da minha igreja, eu preciso agora, tirar o feitiço, que está sobre você, senhor, que feitiço, que eu tenho, de olhar a prosperidade, do teu irmão, e não se contentar, com aquilo, de olhar o dom, do teu companheiro, e ter inveja, no dom que eu dei para ele, glória ao senhor, qual é o feitiço, que está sobre ti, o maior feitiço, é o olho, é a candeia, glória ao senhor, é os olhos, que quando entra, penetra, ele vem a destruir, no olhar, os seus naranheiros, glória ao senhor, mas em nome, do Deus, do exército, que entrou, nesta noite, pulindo, como o brose, e com olhos, de pureza, vai quebrancar, toda a legião, que cercou, esse lugar, glória ao senhor, porque está escrito, na época, da lei, moiseta, existia um Deus, que foi considerado, um Deus, feito pelas mãos, aleluia, do próprio Moisés, e por ordem de Deus, mas como, fazer um outro Deus, um Deus, por nome de Noestã, uma serpente, de bronze, e quando o israelita, era picado, glória ao senhor, pela víbora, aleluia, eles morriam, e estava morrendo, muita gente, e aqueles, que se prostrassem, do lado, em frente, da serpente, de bronze, feito pelas mãos, de Moisés, e olhassem, nos seus olhos, o veneno, da serpente, agora o senhor, saia do seu corpo, e seriam livres, da morte, mas Deus, criou aquele, subterfúgio, para mostrar, para o homem, que um dia, haveria uma intercessão, de uma fama, que passaria, sobre a terra, e o homem, se prostava, era liberto, Moisés morreu, veio a época, de Ezequias, e Ezequias, no seu reinado, glória, o senhor, também, instruiu, mas de repente, o senhor, dizia na palavra, vou destruir, sua fortaleza, vou destruir, os seus altares, vou acabar, com as suas imagens, como está escrito, em Miquel, que foi considerado, um dos profetas menores, mas um dos menores, profeta, pregou, a aparição, pregou a fama, pregou a morte, pregou o surgimento, do Messias, glória, o senhor, imagina o maior, quanta revelação, quanto aquilo, que recebeu de Deus, e tão poucos capítulos, já entenderam, a dissertação, a narração, o começo, o meio e o fim, da história de Cristo, e ali, veio o tempo de Ezequias, e viu que o povo, começava a adorar, meus cantos, como Deus, e adoravam a serpente, Ezequias, entrou no santuário, e quebrou as imagens, derrubou as estátulas, quebrou o noixão, que foi feito de bronze, pelas mãos de Moisés, e disse, somente a Deus, o adorará, somente a Ele, o servirá, a intercessão, não era a carne, não era o sangue, a intercessão, não era mais a espada, porque a fama, já estava cantando, sobre a cidade, jurisdição, e sobre a chegada, da sua tenda, ampliaria-se, o cômodo, e chegaria, como ampliamento, das habitações, mesmo na relva, ou nas pedras rochosas, nos carvalhais de Mande, aonde Abraão, passou, provando, que da terra, maldita, chamada Canaã, quando o cão, envergonhou seu pai, que estava sem veste, bêbado, pelo fruto da vida, envergonhando a sua nudez, os dois irmãos, veio de costas, para cumprir a nudez, do seu pai, aleluia, Jesus, e o Deus, Javé, e o Emmanuel, nessa noite, lembrou, desse momento, e passou, para esta igreja, agora, para ser anunciado, quem foi, que te envergonhou, quem foi, que te humilhou, quem foi, que mexeu, contigo, quem foi, aquele, que te desnudou, até diante mesmo, do seu irmão, eu vou, mandá-lo, como maldição, para a terra maldita, e de lá, até o teu nome, será esquecido, porque quando o cão, passava, pela terra de Canaã, maldiçoava a todos, mas Abraão, provando, que ele era, filho da fé, que ele era, filho da verdade, e que a sua geração, nasceria, como a aranha do mar, e as estrelas do céu, no meio da rocha, no meio do sol, no meio dos montes, ele começou a armar, a sua tenda, e até hoje, é falado, seu nome, da geração, de Abraão, filho de Davi, irmão, de Jesus Cristo, o Senhor, vos anuncia, nesta noite, eu vou enviar, o meu anjo agora, e o seu nome, é serafim, porque serafim, ele é conhecido, amelui, como uma legião, de anjos do céu, amelui, como um anjo, no primeiro grau, como um anjo, glória ao Senhor, inflamado, do amor de Deus, anjo, da primeira ordem, quando Deus há, ele inflama, uma igreja de amor, e na sua espada, começa a espargir, não o sangue, mas a vitória, que estava, para acontecer, amanhã, vai antecipar, um dia, vai acontecer, agora, porque pela fama, da sua vitória, o diabo, tentou, manchar o seu nome, e manchar, as suas vestes, amanhã, ao meio dia, já tinha o laço, marcado, o diabo, já estava, te esperando, mas antes, que se concretiza, a derrota, da fama, a própria fama, criou um subterfúgio, antecipando, o dia, da sua vitória, a sua vitória, agora, nove, oito da noite, o céu, se abre, a constelação, se começa, a chacoalhar, melhor que os anjos, abrem caminho, no céu, padeceu, serafim, inflamando, o coração, da igreja, com verdadeiro amor, anjo, da primeira ordem, inflamado, pelo amor, de Deus, e exaltado, pela glória, da igreja, ele vai tomar, o percurso, dos corações, quem acredita, na força, do anjo, antes da chegada, começa, a glória, a Deus, agora, porque, eu já estou ouvindo, a roda, nos carros, de Israel, chegando, e o céu, se balançando, pela estrutura, do que eu te pensei, agora, é a hora, de tocar, a tua canção, e de cantar, a tua música, porque o diabo, que te perseguiu, até hoje, a enfermidade, que assolou, até hoje, a camunha, que te perseguiu, até hoje, vai cair, por terra, agora, agora, prepara a tua terra, prepara a tua terra, agora, porque a tua terra, vai tremer, o afeste, vai começar a chacoalhar, que a chegada, do serapim, já estão rondando, em volta, no solo de Deus, e eu peço, pelos olhos do Espírito, o mandato, seja entregue, na mão dele, e eu vou ler, o mandato, para a igreja, agora, desce na terra, serapim, porque o diabo, que é a vaca, agora, é nos fabiá, e quer trancar, a boca, daqueles, que cantam, na primeira orada, sete, com a minha assinatura, o salgado, pela sete coluna, vacinado, pelos sete olhos, o oitavo rei, vai sair agora, o oitavo rei, da miséria, já está descendo a tua casa, o oitavo rei, da mentira, já está saindo, da sua vida, o oitavo rei, do desprezo, começa a cair agora, eu não vim, se envergonhar, eu vim, me libertar, manda, manda, sabia, porque o senhor, vem vindo agora, não vão alcançar, mais um grau, o anjo, não vai chegar, desse jeito, parou no céu, houve uma pausa, e será fim, conversa com Miguel agora, a respeito dessa igreja, e Miguel disse não, eu estou contendendo com o satanás, porque eu tenho que repreendê-lo até hoje, por causa do esconderijo do corpo de Moisés, desce lá, será fim, o sabiá está precisando de você, a glória está maravilhosa, mas tem uma causa do inferno, que o serafim não pode entrar, o serafim só carrega a espada do amor, e se entrar com o amor, no inferno ele morre, tem que ter o anjo guerreiro, o anjo da autoridade, Gabriel vai deixar do inferno, e vai buscar o que o diabo roubou de si, o serfim só carrega a espada do amor, o serfim só vai começar a cair na sua canção agora, e o que o diabo estremeu vai ser a ação, e a minha glória vai tomar na minha igreja, e a lei para o meu reino vai ser a vida, glória a Jesus, a presença de Deus nesta cidade, somou o percurso do seu coração, receba agora, a linguagem do santo, em nome de Jesus Cristo, e ouressa, e vão levar a gez transição, e vão levar a zonas, e vão levar a zonas, então費 ajuda시�na as motos, não tem que ter conversas, sã voltaram, em nome de Jesus Cristo, e vão levar a zonas. e vão levar a zonas, em nome de Jesus Cristo, e vão levar a zonas, Somos a segunda glória, recebe o anjo da primeira glória, que é assim, pode entrar na igreja e passar a espada em todos que estão aqui, inflamando no primeiro grau o dom de Deus. A nossa marcha lá, a ligão da marroquense, a data está cobrindo a igreja agora, de todos aqueles que passam a rodovia, faz o fogo planejando em cima da inveja, a cabeça fica no fogo, a ceada do que desceu, glória a Jesus, os árvores do diabo estão caindo, caia agora a Babilônia, caia agora a infernidade, esteja aniquilado ou morte, ah, receba agora a igreja, a libertação da sua busca, o seu aviso está sobrevoando, e eu vejo na sua mão a empunhadora, e a ponta da espada manchada de sangue, é do cordeiro, é, é do cordeiro, vou manchar a nossa testa como o final da minha escolha, eu vou te escolher para vencer o inferno da sua simonia, inferno fecha as portas agora! Vou trocar com a linguagem, vou trocar com a linguagem agora, porque para conversar com o ser assim tem que falar a linguagem dele, a unção conversa com o anjo, em nome de Jesus Cristo, eles já passaram no teu barrio, a linguagem que você recebeu, agora o primeiro que me sinta com a linguagem dos anjos, na alamora, a linguagem celestial! É a libertação de almas, é a libertação de espírito, em nome do meu corpo, o Senhor na desfacilidade da sua cor passou por um lado esquerdo, fala a linguagem celestial agora, fala! E agora, e agora a tua queixa, porque de joelho o serapim vai continuar fazendo o seu percurso, glória, Miguel, está no céu aguardando, e Gabriel, já está no inferno, sou o teu alma que está preso no cesto do diabo, eu vou trazer de volta que o diabo arrascou! Quer receber o milagre agora? Quer receber o milagre agora? Terra! Abre caminho para a minha glória, visita a minha igreja, e Deus seja honrado! Agradecemos em oração, em nome do Senhor Jesus! Amém! 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 O que é isso? 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 O que é isso?